Oi gente, eu sou Patti Martins do Aqui na Cozinha e hoje eu vou ensinar pra vocês um arroz de forno super prático e que você ainda pode reaproveitar o arroz que sobrou aí. É só misturar tudo e colocar no forno. Vem ver. Ai, pra que que eu boto esse dedo assim? Eu sou político. Olha só, eu tô aqui com quatro xícaras de arroz cozido. Pode ser o arroz branco, pode ser o arroz parbolizado, pode ser o arroz sete grãos, o arroz que você tiver, tá bom? Isso aqui é uma sobra de arroz do almoço. E agora eu vou fazer um arroz de forno pro jantar, porque nada se perde. Antes de eu começar a fazer, eu vou falar os ingredientes, que normalmente eu não falo assim, eu já vou pondo e falando, né? Mas hoje eu vou falar, porque tem bastante coisa aqui. Aí você faz um pré-preparo, que é ralar a cenoura, picar o queijo, o presunto, entendeu? Então vamos lá, eu tenho aqui quatro xícaras de arroz, uma cenoura ralada no ralo grosso, 150 gramas de presunto cortado em cubinhos, 200 gramas de mussarela cortado em cubinhos, uma lata de milho verde escorrida, uma lata de ervilha escorrida, eu tenho um copo de 200 gramas de requeijão cremoso, duas colheres de sopa de salsinha picada, sal e pimenta. Agora sim nós vamos começar a misturar. Então aqui tá o arroz, eu vou colocar a cenoura ralada, uma cenoura ralada no ralo grosso, o presunto, a mussarela, a ervilha, é só misturar, tá gente? Só misturar, já tá ficando cheião aqui. E o milho verde. Isso aqui agora eu vou misturar bem no arroz, com o arroz bem colorido, aí depois a gente vai temperar. Deixa eu tirar essas coisas aqui. E eu vou pegar uma vasilha maior, gente, que é melhor. Pra misturar. Isso aqui ficou cheio demais, né? Fica mais fácil misturar, com mais espaço. Aqui agora é só ir misturando. Tem que envolver todo o arroz. Agora nós vamos começar a temperar isso aqui. Primeira coisa que eu vou colocar, ó, são duas colheres de sopa de salsinha picada. Deixa eu dar uma misturadinha. Olha que lindo, gente. Que colorido, hein? Olha isso. Isso aqui é bom aquelas comidas de praia, né? Que a gente faz antes de ir pra praia. Deixa pronto. Quando chega todo mundo morrendo de fome, é só esquentar. Ou então só botar no forno pra gratinar. Vou colocar também agora aqui o sal. Aqui vai mais ou menos meia colher de... De chá. Ou até uma colher de chá rasa, tá? Vai do seu gosto. Do mais uma misturadinha. O sal. Você lembra que o arroz já tá temperadinho, né? Que é um arroz pronto. Mas a cenoura e as outras coisas precisam um pouquinho de sal. Então a gente acrescenta um pouquinho. Vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino moída na hora. Porque é muito diferente daquela pimenta do reino que você já compra moída. Mói na hora, gente. É muito melhor. Agora nós vamos acrescentar o copo de requeijão. Já vou colocando assim, ó. Meio espalhadinho pra ficar mais fácil na hora de misturar. Agora aqui você vai misturando com calma, delicadamente. Ó, gente. Misturei aqui. Se você misturou já no refratário, nele mesmo que você quer levar pro forno, pode ser. Agora só tenham o seguinte cuidado. Passa um papelzinho nas bordas. Porque senão essas bordas vão queimar e vai ficar feio. na hora de você colocar na mesa, tá? Eu vou transferir aqui pra um outro refratário. Gente, isso aqui já tá muito bom. Já tá uma delícia. Dá pra comer assim se quiser. Mas eu vou polvilhar parmesão ralado, tá? Por cima. Pra levar no forno. Comer quentinho. Parmesão a gosto, tá bom? Se quiser pode até polvilhar também a mussarela que você colocou dentro. E o bom de botar no forno é isso. É porque a mussarela vai derreter. E aí vai ficar bom. Você pode usar também queijo provolone no lugar da mussarela. Hum! Muito bom, viu? Aqui é a gosto. Vai botando aí o tanto que você gosta. Eu tô colocando bastante. Porque todo mundo gosta aqui. Prontinho. Agora eu vou colocar no forno. Vou colocar no forno médio alto. Só pra dar uma esquentada e meio que uma gratinadinha em cima. Tá bom? Tá aqui. Acabei de tirar do forno. Ficou uma meia horinha mesmo. É só o tempo da mussarela derreter e de esquentar tudo. Gente, tá um cheiro. Um cheiro. Nós vamos almoçar agora. Mas você, ó. Tira só um segundinho. E se inscreve no canal. E, ó. Nossa hashtag. Não esquece. Aprender a cozinhar, hein? Se você tá aí se aventurando com essas receitas. Marca com a hashtag. Marca arroba aqui na cozinha. Que eu vou ver. Tá bom? Ó. Tchau, tchau, tchau. Bom almoço pra vocês.